O Céu de Lourdes O Céu se abre através do coração de Maria Nossa Senhora, ela fala nas suas aparições No fim, o meu coração imaculado triunfará E qual é o triunfo do coração imaculado de Maria para você? Concretamente, para mim É justamente a salvação da nossa casa, da nossa família, dos nossos filhos É a salvação do nosso coração, do nosso corpo Gente, Deus não quer a tua morte, Deus não quer a tua destruição Deus fala isso em José 6, 6 Eu quero a misericórdia, eu quero o amor Eu não quero o teu sacrifício Deus não se alegra com a nossa morte Que Deus seria esse, né? É tão bonito porque a gente precisa entender isso Você vai responder nessa música assim, ó Eu também quero me derramar Respondendo ao céu, né? Eu também quero me derramar De todo o meu coração Você diz pra ele Nos braços do Pai, né? E nós clamamos Vem, Espírito Santo Com teu poder Tocar meu ser Fluir em mim Vem, pede a ele essa graça Vem tocar meu ser Fluir em mim Transbordar em mim Gente, a igreja de Deus não pode se calar Você que está aí dormindo Letargicamente Caladinha, caladinho Ai, com medo de tudo Com medo de viver Com medo de aparecer pra Deus Com medo de ser pra Deus Está na hora da igreja se levantar Está na hora da igreja verdadeira Mística, sobrenatural Santa Apostólica Ela se levantar Gente, o último dia de hoje Significa a mensagem de Nossa Senhora A novena O nono dia da novena Ela encerra justamente É a mensagem de Maria Que é a mensagem do próprio Deus Pra humanidade Pra nós Quando ela diz Eu sou imaculada Conceição Ela está Ela nos leva A conversão A olhar para a nossa conversão O que que nós está doente Pelo pecado O que que na minha vida Ainda está perdido Sofrido Tudo aqueles amores Perdidos Sofridos Traídos Tudo que são idos Nossa Senhora O que é que você olhe hoje Na tua vida É um olhar de caridade Um olhar de misericórdia De compaixão Para com você mesmo Se vocês descobrissem Se nós soubéssemos O poder que tem esse olhar negativo Pessimista Destrutivo Tóxico Que nós temos para nós mesmos Dentro de nós Existe um algoz Dentro de nós Que todo dia Quer ceifar a nossa vida Olha só como é terrível Na cura interior Nós temos visto isso As pessoas trazem Nós trazemos um algoz Que está pronto Para cortar a cabeça A gente Não se dá conta disso Como nós somos Autodestrutivos Julgadores Nós não temos misericórdia Nós temos compaixão Somente o amor de Deus É capaz de dar a medida Do amor da compaixão De nos curar De nós mesmos Olha só É muito profundo E a palavra de Deus Ela é cheia Repleta Se a gente fosse passear hoje Pela palavra de Deus Olha Tem salmos lindíssimos Que te levam justamente Esse conhecimento Lá em Jeremias 17 Versículo 5 Eu sempre repeti essa palavra E é uma palavra Que as pessoas Acho que não entendem bem Jesus fala assim Maldito A palavra O profeta Jeremias diz Maldito O homem Ou a mulher O homem Ou o ser humano Que confia Em outro ser humano Na capacidade humana Nas soluções humanas Por que ele diz Uma palavra tão forte Maldito Porque Ele sabe Que toda graça Toda cura Todo poder Toda libertação Todo amor Provém De Deus Você não segue Qualquer pessoa Você não segue Uma luz Você não segue Uma doutrina Você segue Uma pessoa A pessoa de Jesus Cristo Que é o amor encarnado É o próprio Deus A gente não se dá conta Disso Que Deus Ele é o Senhor E vai continuar Sendo sempre o Senhor Deus vai continuar existindo Depois que você morrer Que eu morrer Deus vai continuar existindo E todas as nossas bobagens Todas as nossas loucuras Nossos apegos Apeguinhos e apegões Pecadinhos e pecadões Vão juntos Gente Acabou-se tudo A vida passa muito rápido E a gente tem medo De falar disso Mas Deus quer que você entenda Que Ele é a ressurreição Lá em João Quando ele se encontra Com Marta E Maria Marta vem chorando Lá em João 11 Chorando pra Jesus Reclamando Que o irmão dela morreu Que Lázaro morreu E Jesus fala assim Não Olha só Olha só que Ele Ensina para nós Isso hoje Aquele que crê em mim Não morrerá Mesmo que esteja morto Ressuscitará Isso é pra você Que está ouvindo Que você que está com câncer Você que está em depressão Você que está com uma doença Incurável pela medicina É pra você Mesmo que a morte Os humanos tenham decretado A tua morte Por isso Jeremias diz isso Lá no capítulo 17 Mesmo que os homens Tenham ditado pra você Uma sentença de morte Em todas as áreas Da tua vida Em Jesus Nós somos livres Nós somos curados Nós somos salvos Não tem outro nome Acima desse nome Não tem nada Que possa salvar você A não ser você Dobrar os teus joelhos hoje E se converter Essa é a mensagem Nossa Senhora Nessa novena É a conversão É a conversão plena A mudança de vida Aquilo que está estragado O podre Aquilo que está doente Dentro de nós Nossos apegos exagerados Nossas desordens interiores Somente o Espírito Santo É capaz de curar Você pode entender Toda a ciência Tudo o que acontece com você Na tua psique Na tua psicologia Na tuas ías humanas Mas somente Na graça de Deus É que nós somos curados É dobrar o joelho mesmo É insistir na oração É se confessar É precisa voltar Religar a graça Na tua vida A graça de Deus Na tua vida É adorar o Santíssimo Jesus está vivo ali Esperando por você Quer conversar com você Quer te abraçar Misticamente Te abraçar Como um filho Uma filha Cuidar de você Nós precisamos Desse cuidado Dessa cura A cura Ela passa por um amor profundo Um amor sobrenatural Um amor pleno Somente esse amor puro Mais puro de todos Mais santo de todos É capaz de curar E esse amor Só existe numa pessoa Que transborda Transborda para Maria E a torna cheia de graça Transborda de Nossa Senhora Para nós E nos faz Seus filhos amados E nos faz acreditar Voltar para Deus Voltar para Jesus Olha lindo Porque é o céu que ama É o céu que se derrama Essa música tão inspirada Do Valmir Alencar Diz Hoje o céu se abre Mas o céu não se abre Por qualquer chave O céu se abre Pela intercessão De uma mulher Que deu seu sim Que abriu os céus Na misericórdia de Deus Porque Deus permitiu Olha que lindo Através de Maria Que é o útero da mãe A mãe santa Viginal Imaculada a Conceição Que Jesus vem ao mundo E você acreditando Esse é o maior dos milagres É o mistério de Deus Porque Deus é o Deus Do impossível E a tua lógica humana A minha lógica humana Não vai aceitar E não vai entender Nunca isso Como é que Deus Opera o milagre Ninguém sabe Por isso chama milagre Uma coisa que o homem Não entende O homem não conhece Isso daí É uma ação Tão mística Tão sobrenatural Santo Agostinho Mesmo diz Não dá para entender Na nossa cabecinha Tão pequenininha Gente Por mais inteligente Que o homem seja Ele não consegue Alcançar o mistério De Deus Lá no salmo 26 Exatamente ele diz isso Quando Jesus Ele dá Nossa senhora Dá o seu sim Jesus dá o seu sim Com ela Olha que lindo É o sim de Maria É o sim de Jesus A vontade de Deus É o sim dos dois Dizendo sim A humanidade merece Ser salva Você merece ser salvo Não por merecimentos Próprios Mas porque nos merecimentos De Jesus Nós merecemos A graça de Deus A misericórdia de Deus É tão lindo Falar sobre isso Gente Pena que temos Põe pouco tempo E lá no salmo 26 Diz assim Essa luz Esse Jesus Esse sol nascente Que brilha Para nós Para Nas nossas trevas Como diz o salmo 138 As nossas trevas Que são densas Trevas do pecado Das doenças Das falências O sol brilha Esse sol é Jesus E fala assim O Senhor é essa luz É minha luz Davi fala assim E minha salvação A quem temerei Se eu estou com Deus Quando nós estamos Romanos 8, 31 Se Deus é por nós Quem será contra nós Não é lá Deus fala para nós Aqui Eu A quem eu devo temer A ninguém A quem temerei Se o Senhor está comigo Se o Senhor é o protetor Da minha vida De quem eu terei medo Diz o salmo 26 A gente vive com medo De que Deus não nos ouça De que Deus não fale conosco De que Deus não está Prestando atenção Lá no salmo 3 Se não me engano No versículo 5 Se não me engano Vou até verificar aqui Acho que é o versículo 5 É tão lindo É o versículo 5 Diz assim Apenas elevei a voz Para o Senhor E ele respondeu Da sua montanha santa Não tenha medo De rezar Porque Deus Ouve a tua oração Apenas Apenas a tua voz Diz Isaías Apenas a tua voz Saiu Dos teus lábios E Deus E Deus já sabia Toda lá inteira Deus conhece Deus conhece Nossos clamores Deus conhece O nosso coração Deus conhece Tudo de nós Não adianta Se esconder de Deus Não adianta Fugir de Deus Como diz Salmo 338 Não adianta Eu me esconder Porque Deus sabe Tudo, tudo, tudo Que está aqui No meu coração E vamos parar De viver Nas ordens Nas sentenças Do homem velho Da mulher velha As pessoas que estão Vivendo nessa sentença Que vivem Achando que Elas já aprenderam Alguma coisa Porque estudaram muito Ou porque viveram demais Abandone-se em Deus Esqueça tudo Que você aprendeu Abandone-se Em pobreza Não adianta Se enriquecer Quando a gente Se enriquece Em nossos olhos A soberba Toma conta O orgulho A vaidade E Deus está Muito, mas Muito longe Diz Deus não quer isso Deus se alegra Com os humildes Com os pobres Deus ama A sabedoria é essa O livro Da sabedoria De Salomão Fala exatamente O tempo todo Sobre isso Fala da A gente tem que vigiar A vigilância Sobre a nossa vida Lá no capítulo 8 Ele vai falando assim Que Deus coloca para nós Sempre Os limites Vigilância Nas nossas relações Vigilância Nos nossos atos Vigilância Porque ali A gente vai Nessa vigilância A gente repara Nos sintomas Aquilo que está Nos adoecendo Porque Exemplo Aparece um câncer De repente A gente não sabe O que estava Nos adoecendo E você começa A olhar para a tua vida Quando a gente vê A vida do Padre Pio Dos grandes santos As grandes mulheres De Deus A gente vê Que a gente está Muito Mas muito Distante Desse amor Por quê? Porque o nosso amor Ainda é muito egoísta Nosso amor Ainda Sobrecarrega O outro Exige muito Do outro Exige de nós Culpa Condena O nosso amor Amor entre Que é o amor Que é o amor de Jesus Na adoração Santíssima Quando você olhar Gastar tempo Gasta tempo Na adoração Santíssima Olhando para Jesus Você não precisa ficar Falando nada Nem rezando o texto Tem pessoas que vão Para o Santíssimo E ficam rezando o texto O texto é lindo Você pode rezar Maravilhoso Mas o momento De adoração Santíssima É o momento De você olhar Para ele E se deixar Ser olhado Seria bonito Se você levasse Um exame De consciência Escrito Mas um exame De consciência Diferente Você pode fazer Um exame De consciência Dos teus pecados Mas você pode fazer Um exame De consciência Das tuas doenças Emocionais Espirituais Fardos Maldições Repetições Exame de consciência Das tuas atitudes Que estão te levando Para o pecadinho Para o pecadão Para os vícios Atitudes Não é pecado Espera aí Que atitude eu faço Para cair no pecado Da bebida Eu passo todo dia Por aquele bar Que eu já sei Que é a tentação E vou cair ali Então Eu já me deixo Lambuzar Pelo pecado Porque as pessoas Imaginam assim O pecado Ele não começa No coração As pessoas acham Ele nasceu No meu coração Não O pecado Ele vem O tentador O encardido Vem soprando O teu coração Ele tem Ele já sabe Quais são Tuas fraquezas Então Ele só É influenciador Ele influencia Você Tempo todo Sem parar E tem horas Que você está fraco Você está fraquinha Você está fraquinha Aí você vai Dando ouvidos A isso Aí quando Esse pensamento Ele é degustado Pela tua mente Ele começa Ele começa a descer Para o coração Quando ele desce Para o coração Você não precisa Nem cometer o ato É tão grave isso O ato É consequência Daquilo que já foi Estragado no teu coração Então o pecado Ele acontece Antes Em nós Não no ato Ah Eu vou lá Cometer esse pecado Não O pecado já foi cometido Quando você tomou A decisão de pecar Que é uma decisão Interior Mesmo que seja Até involuntária Mas é uma decisão Porque no teu coração Já foi estragado Ali Já é pecado Então Tem uma música Do Valmir Alencar Que diz assim A menor intenção Né De você amar Já é amor A mesma coisa Para o pecado A menor intenção Já Quando você já vai Tomou a decisão Lá no fundo Lá no fundinho Tomou aquela decisão Será que eu faço E aí tomou Não vou fazer Mesmo que você não diga Conscientemente Mesmo que você diz Vou fazer Já se tornou pecado Olha só A gente se afasta Da graça de Deus E Deus precisa Religar essa graça A graça Através da confissão Através de um arrependimento Profundo do teu coração E Deus perdoa O lindo dessa história Não é ficar no pecado Ah, eu sou pecador Ah, se eu cometi pecado Mais uma vez Não Não fica na condenação Se arrepende Sacode a poeira Levanta a cabeça E vambora Caiu, caiu Glória a Deus Vambora Novo dia Que você derrame sobre você Deixa de nós Deixa ela cuidar de você Recebe esse abraço Místico Da tua mãe Que ela está aqui na terra Se você perceber Você vai até sentir O toque dela O perfume de flores Uma brisa suave Uma brisa suave Nossa senhora está com você Maria A chorar E a pessoa Exupery fala Os olhos humanos A adubo Tudo se acaba O que o essencial Que é o próprio Deus E nós somos E nós Já aqui na terra Pela proteção Amém Ave Maria e entrega-lhe, Mãe, recebe todas essas intenções ditas e não ditas, escritas ou não escritas recebe, Mãe e abre o céu, e abre o céu através do teu Filho Jesus para que Ele nos dê toda a bênção, toda a graça, toda a cura toda a libertação de que nós precisamos, Amém reza comigo oração inicial ó Maria, Mãe e Senhora Nossa nesta novena queremos celebrar as visitas que fizestes a Santa Bernadette em Lourdes, Santa Bernadette Subirudo desejamos ouvir e acolher a vossa mensagem de salvação e por vossa intercessão obter as graças de que precisamos sempre quando você fala isso, obter as graças de que precisamos fecha teus olhos e coloca para Nossa Senhora que ela vai te ouvir pedimos a vossa mediação junto a Deus, junto a Jesus especialmente por todos os doentes todas as pessoas estão precisando de cura, libertação na nossa casa, na nossa família, fora dela, na igreja, nos hospitais, nos presídios a todos confortai com a graça da recuperação da saúde, da libertação, do milagre e com o aumento da fé em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador Amém A leitura de hoje, vamos ler o último dia, a última leitura abre teus ouvidos espirituais nas aparições em Lourdes, Nossa Senhora falou pouco mesmo assim, dizendo poucas palavras deu força e salientou a mensagem que o céu desejava comunicar por meio dela a todos nós A mensagem principal de Nossa Senhora é a manifestação de Maria na sua intercessão na sua imaculada conceição As outras mensagens estão em função desta Ela é sem mancha do pecado mas pede a conversão e a penitência para que nós, pecadores, nos salvemos vivemos tempos difíceis e precisamos seguir os ensinamentos de Jesus para chegar à casa do Pai A oração do Rosário deve nos acompanhar nessa vida A humilde Bernadette realizou estes pedidos de Nossa Senhora e santificou sua existência A igreja reconheceu a vida de pobreza de penitência e oração Foi canonizada pelo Papa Pio XI no dia 8 de dezembro de 1933 Lourdes tornou-se um dos maiores santuários onde os peregrinos de todo o mundo vão visitar a Imaculada Conceição buscar a cura para suas doenças e receber a resposta a muitos dos seus problemas Que lindo, né? Como o céu deixa aqui na terra milagres extraordinários e a gente ainda tem pessoas que não acreditam a humanidade ainda está cega surda ela não entende A gente foi para Lanciano, né? A gente foi na Itália e foi uma das experiências mais místicas que eu tive na minha vida ver o corpo É claro que Jesus está igual em todos os sacrais do mundo mas você vê-lo ali transformado em carne e sangue vivos até hoje e a ciência não consegue explicar isso é uma coisa impressionante está exposto ali aos nossos olhos nus um milagre do céu, gente um milagre e a gente é tolo a gente não se converte a gente fica um coração duro coração insensível às coisas do céu de Deus como precisamos rezar? Vocês não têm ideia parece brincadeira peçamos agora a intercessão de Santa Bernadette pela nossa vida rezem comigo Senhor Vós que dignastes conceder a jovem Bernadette a graça de ver a Vossa Santíssima Mãe e com ela conversar e rezar conceder também a nós a verdadeira devoção a Maria Santíssima e também a graça da saúde do corpo da alma do espírito Santa Bernadette Subirus intercedei por nós rogai por nós repete isso Santa Bernadette Subirus intercedei por cada um de nós amém rezemos agora pela conversão de todos os pecadores da nossa família mesmo aqueles que já morreram se vocês lessem o livro que eu estou lendo das almas do purgatório do padre Pio vocês iam cair para trás esse livro eu estou recomendando só tem na Itália esse livro nas edições lá das editoras da voz chama voz do padre Pio de Petriotina se você entrar no site você vai encontrar lá você pode pedir e encomendar tem várias línguas tem em português também eu digo para vocês esse livro vai abrir teus olhos para o mundo espiritual porque as almas do purgatório existem elas rezam por nós intercedem por nós estão vivas tem consciência de quem são elas não perdem você vai para o céu você não perde a tua consciência isso que é incrível padre Pio conversava com elas padre Pio conversava e recebia orações ele intercedia por isso que ele intercedia eu agora entendi ele intercedia incessantemente porque ele via essas almas ele via o sofrimento dessas almas e via o poder da sua intercessão também é uma igreja que ainda está orando por nós é como se nós estivéssemos vivos aqui mas sofrendo penas terríveis lá e a única coisa que consola são as celebrações de missa aqui na terra as nossas orações e as celebrações das missas e é por isso que nós precisamos mandar celebrar missas pelas almas do purgatório incessantemente reza agora pelas almas do purgatório da tua família as pessoas que viveram aqui na terra e você não perdeu elas você acha que perdeu mas os nossos olhos nos traem elas estão vivas no purgatório tem que orar muito gente reza agora pelo por elas esse pai nosso que a novena nos propõe para rezar pelas almas do purgatório e por nós pecadores pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido não nos deixes cair em tentação mas livrai-nos do mal amém que os anjos digam amém e agora abre tuas mãos salve rainha mãe de misericórdia vida doçura e esperança nossa salve a vós brandamos os degredados filhos de Eva a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas ei pois advogada nossa esses vossos olhos misericordiosos a nós vouver e depois deste esterro mostrai-nos a Jesus bendito fruto do vosso ventre ó clemente ó piedosa ó doce sempre Virgem Maria rogai por nós Santa Mãe de Deus para que sejamos dignos das promessas de Cristo amém que o céu diga amém Santa Bernadette Subiruz diga amém rogue por nós agora oração final ó Maria Mãe de Deus e nossa Mãe que aparecestes a vossa humilde filha Bernadette nesta novena viemos confirmar a nossa vontade de sermos fiéis ao vosso pedido de penitência e oração dai-nos a graça de nunca decepcionar-vos e por vossa intercessão materna podermos um dia contemplar no céu a beleza do vosso rosto abençoai a todos nós e as nossas famílias abre tuas mãos para receber a benção que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe agora com os milagres com as graças com a conversão com a cura do nosso coração que o Senhor agora nos abençoe abençoe tua vida financeira tua vida emocional teus relacionamentos abençoe você que está doente curando você agora milagrosamente você que está passando por tratamentos Luiz Otávio Vic Renata Flávia Tiago Pedro tantas pessoas que estão passando por momentos a Inês que foi operada aqui no Rio as pessoas que estão agora que pediram oração Paulo as pessoas pediram oração urgentes urgentes urgentíssimas o pai da Fernanda lá de Campos tantas famílias queridas amadas por nós que são nossa família a minha mãe na Bolívia meu pai as pessoas da minha família a Sor Maria a Sor Ana Maria do convento da minha irmã as pessoas que tem me ligado desesperadamente que estão precisando desse milagre a Carol lá de Muriaé as pessoas a Gabi aqui de Niterói que pediu oração a Carolzinha lá que está na Califórnia agora que é de Niterói também a sua família as pessoas aqui do Rio Janeiro esse retiro que vamos ter as pessoas do Vinde Verde todas que estão servindo com tanto amor se doando com tanto amor abençoa Senhor as famílias de todo Vinde Verde as pessoas que nos ouvem que nos acompanham a Francisca lá de Fortaleza o pessoal do Vinde Verde que fez a peregrinação que faz as peregrinações com a gente a Paulinha a Malu Padre Gleuson toda essa igreja militante orante as pessoas que doam dinheiro para o Vinde Verde estão sustentando essa obra tem pessoas que doam 5 reais pessoas que doam 20 eu fico ali olhando pessoas humildes que não tem uma senhora me parou em Niterói que me deu moedinhas para ajudar essa pessoa ela não tem dinheiro para nada gente eu fiquei com vergonha de receber mas eu vi tem uma mulher anos atrás ano passado ela me ensinou muito quando ela disse meu filho isso aqui é benção eu estou dando porque eu sei que é benção porque a gente dá para Deus o dar o doar gente o doar não é só dinheiro não é doar tempo doar carinho quando a gente fala no grupo vocês abraçarem outro que Deus abençoe você que tenha abraçado com carinho as pessoas que vão lá eu sei que às vezes é difícil você sair de você mesmo e abraçar o outro muito obrigado você que tenha abraçado o outro você que tem participado das nossas missas de cura missas orações de cura e você tem se entregado e nos ajudado a levar essa obra de amor para os outros obrigado a todos que estão envolvidos com essa obra de amor que nos ajudam para valer olha com carinhos com orações com postagens com tudo tudo que você pode ajudar que Deus te abençoe agora gente que Nossa Senhora abre suas mãos que Nossa Senhora de Lourdes agora te abençoe ricamente abundantemente que te dê milhões de vezes mais aquilo que você dá em carinho amor em dinheiro em bens materiais em tudo suporte que Deus agora através de Maria Nossa Senhora de Lourdes multiplique abençoe muito mais muito mais tudo que você tem dado para a obra de Deus para o reino dos céus que o Senhor nos abençoe agora com essa benção tão especial em nome do Pai do Filho do Espírito Santo amém que o céu diga amém que Bernadette Subiru diga amém que Nossa Senhora de Lourdes diga amém que os anjos que te protegem digam amém que toda essa igreja militante aqui da terra diga amém que todas as almas do purgatório digam amém que o Padre Pio diga amém amém para você que o céu se abra na tua vida creia creia porque Deus faz aquele que crê Deus faz o impossível aquele que crê amém